Expo Cristão 2017 Programa A Viva Brasil com meu amigo Bispo Valdir Ferreira Da Confederação da Unidade das Igrejas Evangélicas do Brasil O que está achando? Feira Expo Cristão 2017 Sensacional Essa unidade entre o povo de Deus A gente teve aí a presença Do Silas Malafaia Teve a presença do Cláudio Duarte O pastor Cláudio Duarte Voz da Verdade Ele está ali, a gente já tiramos foto com ele O pastor Roberto Teixeira Que canta a voz da verdade Estamos lá sempre na Confederação Fazemos parte Isso é verdade, estamos com a Confederação também Tem nos ajudado, tem nos apoiado O pastor Roberto Teixeira E eu convido vocês Venham esses três dias Dia 15, 16 e 17 Então vem para a feira Expo Cristão tem sido benção E vai ser benção Já fala do próximo café O café de pastores vai ser Dia 23 Café com a Confederação da Unidade das Igrejas Evangélicas do Brasil Na Avenida Sapopemba Na Igreja Assembleia de Deus Do pastor Luiz Gonzaga Conto com vocês Já vai estar aí No banner Vamos passar o banner Confederação Expo Cristão 2017 Programa Viva Brasil Dias melhores virão Não Obrigado Obrigado Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.